Fala galera, vamos fazer o título, deixa eu ver aqui, é... Mestre dos Guardas galera, vamos fazer o título Mestre dos Guardas, olhei no site aqui Então fica mais acima da Vila dos Pescadores, mais pra cá E eu vou mostrar pra vocês e eu fazendo ela Bom galera, apareceu aqui o pergaminho pra fazer o título, vou aceitar o desafio Deixa eu só olhar se é esse mesmo, mesmo Vamos aceitar aqui o desafio Bom galera, esse título pede pra matar esses 3 mobs Aí tem que matar o combatente do Minotauro, Ouriço, Retalhador, Javari e Dragão 20 vezes todos eles, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui onde ele, onde fica alguns aqui Esse aqui é o combatente Minotauro Então fica aqui Aí agora eu tô matando... Ah, tem um Javali também, né? Tem um Javali E aqui tem um Minotauro, né? Esse é o lugar onde eu estou A gente precisa também de matar o Ouriço, né? Acho que o Ouriço não fica muito... fica um pouco mais... deixa eu ver... Tá falando de ficar mais embaixo aqui? Ah, fica aqui o Ouriço Ouriço, Retalhador É bem fácil, né? Level 22, os mobs, bem tranquilo de... De fazer E é isso aí galera, vou pausar o vídeo Bom galera, falta só um mob pra matar Eu vou matar aqui Ouriço, Retalhador Pronto Mestre dos Guardas galera, esse é o título Deixa o seu gostei no vídeo galera, pra ajudar o nosso canal E é nóis, valeu!